Gente, bom dia. Acabei de acordar e vou fazer uma pequena caminhada no mar agora, na beira do mar. Estou mostrando para vocês o começo do meu dia. Hoje vai ser mais um dia de sol. Estou aqui na minha rua. Eu vou registrando para vocês. Então, um bom dia para todos, aqueles que me seguem. Não esquece, gente, de inscrever no meu canal, tá? Compartilhar. E hoje vai ser um ótimo dia. Está um dia bonito. Vai ser um dia, mais um dia quente. Porque ontem foi muito quente. Essa semana inteira, né? Ultimamente está muito quente. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? Estou perdendo o mar já. E eu vou registrando para vocês, tá? Até já. Até daqui a pouco. Bora lá. Estou chegando na avenida, né? Paisagem linda. Muito linda aqui da minha rua. Tchau, tchau. Paisagem linda. Tchau, tchau. Amém. 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 Cheguei no mar. Olha esse sol. Aqui são sete horas da manhã, gente. Olha só. Hoje vai ser um rico dia. Um lindo dia. Aqui em Ilha Comprida. O sol está ali e é todo vapor já. Vou fazer uma pequena caminhada. Um... Amém. 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 E é isso gente. Que Deus dê um bom dia para todos. Abençoe nós todos. Tá. Obrigado por nos assistir. Tá. Obrigado mesmo. Fica com Deus que tenha um bom dia. E um bom resto de semana. Falou. Até outro dia. Se Deus quiser. Mostrar esse riozinho para vocês gente. Vou ver se atravesso ele aqui. Olha só. Isso aqui é água doce. É que vem das nossas lagoas. Né. Essa água aqui. Ele é imenso. Olha só. Aí ele. Ele escoa aqui no mar. Ele deságua aqui no mar. Olha só. Essa tá gelada. Muito gelada gente. Aqui a areia que desbarranca ó. Aí tem um gavião comendo um siri de manhã cedo. Hehehehe. Vou mostrar mais para vocês aqui. Essa linda paisagem. As montanhas. Dá para ver porque tá. Tá longe né. Tchau. 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 E é isso gente. Eu vou. Tô mostrando aqui para vocês a beleza aqui de manhã cedo. Tchau. Aqui. Ilha comprida. A areia tem. Dá com pau. Hehehe. Chegou o barco ali. Vou ver se tem peixe para estar mostrando para vocês. Acho que esse entrou no mar na madrugada. Que é agora que ele saiu.